E aí pessoal, Bad aqui na área pra mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu vou passar pra vocês todas as informações desse novo evento Operação Crono Sim, tropa, são mais de 13, são mais de 12 prêmios, no caso são 13 prêmios que você vai estar coletando, beleza? Se você quer saber como, quer entender como funciona todo esse evento, fica nesse vídeo aqui até o final Que eu vou esclarecer todas as suas dúvidas, beleza? Então, logo de começo, meu parceiro, você vai estar aqui jogando missões de Cronos, beleza? Vamos ver aqui as missões de Cronos e como que funciona isso aqui, rapaziada As missões atualiza em 18 horas, porque eu já coletei algumas coisas aqui E você jogando uma partida, você vai coletar aqui 2 tokens e 10 energia cósmica, beleza? Beleza? Jogando 3 partidas, você coleta 2 e 10 Eliminando 5 pessoas, você coleta isso, igual eu coletei Agora se eu fizer boiar uma vez, vou coletar tudo isso E se eu fizer boiar 3 vezes, vou coletar tudo isso, beleza? Beleza Bad, como que eu faço essas missões? Joga casual, meu parceiro? Joga casual lá, elimina os caras, faz boiar Que vai estar GG demais, beleza? E vamos em check-in, rapaziada Todos os dias, a partir de ontem, né? Que foi no domingo Você consegue coletar esses tokens aqui Deixa eu ver o nome do token Cristal do Tempo, apenas fazendo o log, beleza? Então, todos os dias, eles vão te dar 2 Cristal do Tempo Só por você fazer o log Beleza, ó, como vocês podem ver, eu tenho 38 E, Bad, o que eu vou fazer com esses Cristal do Tempo? Pra que serve? Serve pra você vir aqui em Recompensas de Crono, beleza? Pra você estar coletando a panelinha O banner E o portal misterioso Sim, ó, vou estar girando de 10 aqui Pra vocês verem como funciona, beleza? Vou dar uma girada de 10 aqui Lembrando que eu já peguei a panelinha Já peguei o banner, eu acho, ó Peguei o banner de novo, tá vendo? Que já veio aqui Com estilhaço Então, é muito bom, rapaziada Muito bom mesmo, mano Já peguei aqui de novo E também peguei o portal misterioso Como vocês podem ver, é ilimitado, rapaziada E o mais importante aqui O que é melhor, né? Toda vez que você pegar um item aqui, ó Repetido, você vai ganhar 2 estilhasco Então, velho Você vai poder trocar Pelas skins lá dos estilhasco E eu vou trazer um outro vídeo Explicando isso, beleza? Pra gente não fugir do assunto E, rapaziada Como vocês podem ver aqui, ó Se você clicar aqui, ó Recompensa normal Recompensa avançada A partir aí Do dia 26 do 12 Vai liberar Esse novo aqui, ó Caixa de loot portal Beleza? E vai liberar também A mochila de crono Então Vai dar pra você resgatar Vou tentar girar aqui, ó Vocês vão ver que não consigo girar Porque Como vocês podem ver, ó Será desbloqueada Quando o portal tiver 100% reparado E ainda o portal Não foi reparado Beleza, rapaziada? Então aqui Já foram 6 premiações Que eu mostrei pra vocês Beleza? A sétima premiação É aqui no Recompensa especial de login Faça login Dia 19 do 12 E Para conseguir A super recompensa Ou seja A MP5 aí, tropa É só você fazer login Dia 19 E você vai conseguir Fazer É Coletar A MP5 Beleza? Eita Cliquei no lugar errado Eita Ó Enquanto eu Enquanto eu volto aqui, rapaziada Deixa o like aqui no vídeo Se você gostou Ainda tem mais algumas coisas Pra explicar E se inscreve aqui no canal Tropa Que a gente tá A meta de 11 mil inscritos Até o final do ano Meu parceiro Então já se inscreve aí Pra fortalecer E se você puder Me segue lá no Instagram Eu tô seguindo Todo mundo de volta Beleza? Só vou esperar que o Negócio voltar Que foi lá Pra aquele videozinho Chato, mano Onde você tira a foto Aqui com o CR7 Peraí, tropa Tem que esperar carregar agora, mano Cliquei errado Ave Maria Não tem como, tropinha Beleza Já voltei aqui Porque o que eu quero mostrar pra vocês Rapaziada É aqui na aba De evento Beleza? Tem a aba de evento aqui Que é o evento de login Só de você fazer o login É... Que é aqui, ó Operação Crono Tudo e tudo mais É... Login do Crono Rapaziada Então, ó Dia 19 do 12 Você fazendo o login MP5 e mochila Beleza? É... Corrida cósmica, rapaziada Novo modo Corrida cósmica Então, ó Joga o novo modo Corrida cósmica Uma vez só Pra você resgatar aqui Stick de diamante Beleza, tropa? Então, é... Só você jogar uma vez lá E resgatar Stick de diamante É... Login acumulativo Bom Aqui, ó A partir do dia 15 do 12 Rapaziada No caso, amanhã Você fazendo o login Acumulativo Você vai pegar Todas essas recompensas E durante 5 dias Ou seja, rapaziada No dia 20 Você fazendo o login Do dia 15 ao dia 20 Você vai conseguir pegar Essa moto Da Operação Crono, tropa Tá muito top Muito top mesmo Beleza? E aqui É o... Chame de volta, né? Não tem nada a ver Mas beleza, rapaziada É... Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Que eu esqueci de falar Acredito que não, tropa Então, mano O evento Funciona Desta forma Beleza? E se esse vídeo aqui Te ajudou de alguma forma, tropa Seis minutinhos de vídeo aqui Muito rápido Expliquei tudo pra vocês Beleza? E tem mais alguma coisa aqui Tem essa coisa aqui também Presente de Crono Quando o portal Estiver 100% reparado Crono te entregará Um presente especial Ou seja, rapaziada Vai ser essa recompensa aqui Que a avançada Será desbloqueada Em 100% Ou seja A recompensa avançada Será desbloqueada Em 100% E a recompensa avançada É esse avatar do CR7 Aqui Muito top Muito top mesmo Beleza? Tropa Se você gostou desse vídeo aqui Deixa o likezão aí Se inscreve no canal Uma 11k Tamo junto Chegou a hora E solta o som Tchau 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 Tchau, tchau.